Oi pessoal, estamos agora caminhando aqui, saindo da pousada Rugeiro, aqui na cidade de Nova Pado. Com o ministro Gilson Machado e também com o prefeito Danley, para conhecer o Belvedere Sonda, que vai ter recursos do Ministério do Turismo, indicado pelo nosso gabinete, depois um processo seletivo, para aprimorar e melhorar a infraestrutura de um local maravilhoso por natureza, ministro. Deputado, a vocação que Nova Pado tem para o turismo realmente me surpreendeu. Você tem aqui uma cidade muito tranquila, que é o que o turista quer hoje, você tem ecoturismo, você tem eloturismo de qualidade, você tem trilha, você tem tudo aqui em Nova Pado. E o prefeito Danley aqui é um dos melhores efeitiões que já fiz até hoje. Tá bem? Que bom. Bem-vindo novamente. Bem descansado, ministro. Agora nós vamos apresentar a ele aqui o mirante do Belvedere Sonda, um espaço público. E agora, contando também com essa emenda do deputado Marcel, a gente vai conseguir proporcionar uma ampliação deste mirante, que já é um espaço de contemplação à natureza desde os anos 75 e agora vem passando por melhorias novamente para estar recebendo melhor ainda os nossos visitantes. Ministro, a gente espera que ótimas memórias e acompanhem, porque hoje à noite aqui foi recebido com banda de música e já mais 108 anos de atividade em um tempo pela banda da cidade. Ministro chegou aqui, inclusive também tocando para os seus presentes. Foi muito bacana. Deputado Marcel, aqui eu acho que estou encantado com a beleza natural do local. Eu nunca esperava ter uma vista dessa. Então a gente vê que o Brasil é imbatível. Não dá para concorrer com o Brasil, bicho. Não dá. A lapada é muito grande. E como eu falei com o prefeito aqui, a necessidade de aumentar esse projeto aqui, o senhor já colocou 150 mil, ele já conseguiu uma iniciativa prisada em torno de 700 mil reais. Então nós vamos lutar para que esse recurso venha, para que o Ministério do Turismo ajude também e que faça juntamente com o senhor, com a iniciativa privada, o que realmente Nova Poder merece, que é um mirante que vai ficar, vai ser um mirante que vai gerar um equipamento perene ao turismo de toda a região. O que é um mirante que vai gerar um equipamento perene ao turismo de toda a região.